Chama o Frog Chama o Frog Chama o Frog Chama o Frog Viu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Pode apresentar minha Glock de 30 tiros Duvido garota você não fica comigo Sarra no cachorro tá no bico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho diminui Sarra no cachorro tá no bico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho diminui Sarra no cachorro tá no bico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvada e o rostinho diminui Te apresento meus amigos Hoje tu vai correr perigo Pegada de malvada e o rostinho diminui Na falta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Para de malvada e o rostinho Para de malvada e o rostinho Obrigado.